E é um assunto que envolve um homem que era assessor parlamentar, era ou é. Se vocês me informarem que ele já foi exonerado, desligado, eu assim farei, tá? Mas por enquanto, esse aí ó, Rony Cristóvão de Lima. Mas peraí, ô Didio, você falou já desse homem aí por nome de Rony, que era assessor. Ah, ele tá foragido, Didio, até hoje não foi localizado, é? Pois é, pop, ele pegou as coisinhas dele, pegou no pinote. Até hoje o assessor, ex-assessor parlamentar, porque ele já foi exonerado, né? Ok, ok. Ele teria seu salário de 12 mil reais na Assembleia Legislativa. Não sabem por que que ele estaria sendo citado nessa operação. Haveria muitas pessoas ligando, mas não, mas o Rony não é homem disso, não. O Rony não mexe com esse tipo de coisa, não. Até que o delegado falou, vem aqui, vamos falar pra vocês aqui por que que o Rony, ele foi pedido a prisão dele. Qual é a participação dele, do que que se trata esse Rony. E ele é um foragido da justiça, porque até o momento nem ele, nem seu advogado procuraram a Delegacia Especializada em Repressão e Torpecente, conforme a fala aí do delegado responsável com a doutora André, ao qual a gente fez uma entrevista, uma matéria recapitulando a situação do alvo principal e a ligação do assessor, do ex-assessor, com essa situação que foi aí defragrada dias atrás, popó. Então, esse homem, por nome de Rony, volta à imagem dele, ele era assessor parlamentar. E ele já foi exonerado, já foi demitido. Mas ele está foragido. Se você, em nossa audiência, tiver informações que leve a polícia ao paradeiro de Rony Cristóvão de Lima, nos auxilie. Ele está sendo procurado por tráfico de drogas. Play neles. E desde a semana passada, a nossa equipe de portais vem acompanhando o trabalho por parte da Delegacia de Repressão a crimes de Torpecente ou traficantes que eram aí investigados desde o ano 2021, 2022. Pessoas que estavam sendo investigadas no tráfico de drogas interestadual. Foi o caso de sete pessoas que durante as primeiras horas da manhã tiveram suas casas visitadas. Na região do Tijucal, na região do Santa Cruz e na região também aí do Planalto. A polícia civil, através da DRE, após cumprimentos das prisões, um alvo está foragido. Se trata de um assessor parlamentar que já é de conhecimento público e que foi divulgado em toda a imprensa do Estado do Mato Grosso, que é o Rony. O mesmo é foragido, que após as buscas em sua casa não foi encontrado. Mas existe várias pessoas que ainda questionam e defendem o próprio assessor parlamentar que ele não tenha participação nesse crime que foi investigado, o tráfico interestadual. O Pinheiro, que aparece na sacada de um prédio dentro do bairro Santa Cruz, é o alvo principal. Seria aquele que seria o mentor do tráfico de drogas e o Rony também tem a sua participação. Doutor, relacionado ao foragido, que é citado por essa delegacia que hoje é procurada durante diligências, que estaria no bairro Pedregal, na casa de um parente, mas não foi encontrado e não se apresentou até o momento. Qual seria a participação dele junto ao alvo principal? Então, nós estamos, depois da deflagração, aguardando o comunicado da defesa ou do próprio investigado para maiores esclarecimentos. Na investigação, ele tem uma ligação direta com o alvo principal no envio dessas drogas da fronteira, principalmente Ponte de Lacerda, para a cidade de Cuiabá. Então, tenho 30 dias para a conclusão. A gente está aprofundando as investigações para encaminhar, e seria interessante ouvir a versão dele sobre os fatos, para encaminhar o titular da ação penal ao Ministério Público para oferecimento ou não de denúncia em desfavor desse grupo criminoso. Agora, existe a informação de aproximadamente 30 quilos e que seriam enviadas ou recebidas ou transportadas para o Brasil e que o Rony seria o homem, ou esse acusado, ele seria o homem da fronteira em contato com o Pinheiro, que é o homem que faz a negociação do produto e que ele estaria na fronteira naquele momento para poder trazer a droga para o Brasil? Então, parte da equipe deslocou até a fronteira para a retirada dessa droga. Após as investigações e das análises realizadas, corroborou na deflagração que nessa chacra que a gente estava investigando, realmente a gente não apreendeu quantidade significativa, mas vários envelopes de droga que foram, pela perícia, constatadas que se trata de cocaína, que foram abertas e deixadas no local. Além de vários APTs para embalo dessa droga, como digo, foram apreendidos 23, 24 quilos pela Polícia Rodoviária Federal que deflagrou essa operação, que deu origem à deflagração dessa operação e a gente corroborou com todos esses elementos. Nesses 30 dias eu vou estar concluindo e encaminhando para a formalização do indiciamento ou não desses envolvidos. Então, seria interessante a apresentação dele para maiores esclarecimentos para a autoridade. No Santa Cruz vocês pegaram o alvo principal, que é um velho conhecido da Polícia Civil e é reincidente em caso do tráfico de drogas. A esposa dele também foi presa dentro da casa ou foi na chacra, na região lá da Ponte Ferro? A esposa dele, ela não se encontrava no local, a arma dela ficou na casa, inclusive deu aquela problemática dele resistir na hora ali da entrada na residência. Eu verbalizei com ele, mesmo assim descumpriu a ordem e depois houve, inclusive, o uso necessário de uso de força. Para a detenção e a arma dele, a gente acredita que ele iria pegar essa arma embaixo da cama. A arma dela, como ela tinha o nome, ela não tem registro criminal, a arma estava no nome dela. Então, ele alega que estava separado já há oito meses, mas a investigação demonstra a participação dela, inclusive com a chegada desses veículos aqui em Cuiabá, ela deslocar no local, levando chave para desmontar o veículo para retirada da droga. A casa no Santa Cruz é uma casa alocada ou é dele mesmo? Então, essa informação, a gente está fazendo um levantamento, aparentemente, é uma casa que pertence a ele, a família. Então, está fazendo esses levantamentos patrimoniais, tudo para levar ao conhecimento do judiciário. Com a imagem de Giovanni Zoltz, apoio técnico de Euron, Giovanni Júnior, aconteceu, está na tela. Obrigado, Didio. Eu já volto contigo em outros giros no jornalismo policial. Obrigado, Didio.